Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Pena Lata Eu sou o Leandro, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês os destaques do Mega Drift Aquele evento que aconteceu aqui em Brasília nos dias 11 e 12 de junho Então, ó, se você gosta de Drift, se você curte, aproveita Já vamos começar o vídeo bem, já deixa o likezão, já se inscreve se não é inscrito Porque é assim que a gente gosta Então ajuda nóis e bora pro vídeo E calma aí, antes de a gente começar a nossa lista eu vou falar também dos patrocinadores, ó Bruno B Master, precisou de limpeza pra carro, pra casa Submarino, lava jato, o que você precisar, Bruno B Master E aqui, ó, qualimários, precisou de pescado, posta, filé, camarão, qualimários Em todos os mercados de Brasília e também do Brasil Então vamos começar a nossa lista? Se liga nessa batalha desses dois pilotos que foi a melhor batalha da etapa, viu? Foi lindo, confere aí Galera, essa batalha aconteceu na segunda etapa do Campeonato Brasiliense de Lift Gustavo Koch e Henrique andaram muito A batalha aí foi muito fluidinha, né? Os dois andando muito junto, preenchendo os clip points Muito top andado deles Foi a melhor batalha ali da segunda etapa Vamos aproveitar, vamos ver a segunda batalha entre eles, velho Confere aí E continuando a nossa lista A batalhista teve esse destaquezão Que é ousado, é engraçado Eu acho que você nunca iria ver essa cena aqui, ó Você imaginou de ver o 370Z duelando contra um gol? É, rapaz Teve esse duelo, teve essa batalha de Drift do 370Z contra esse gol G5 O gol G5 tá andando muito, tá caminhando muito bem Então, ó, vamos pra essa batalha E aí, gostou? Curtiu a batalha ali do goletão ali contra o 370Z? Engraçado, né? O projeto tem que estar em desenvolvimento Tem vídeo aqui no canal falando mais detalhes Eu vou deixar o link aqui na descrição Se você quiser conhecer um pouquinho mais Mas, enquanto isso, vamos continuar a nossa lista Que agora é dessa batalha Que teve uma pedida lá do Instagram Que comentaram isso aqui, ó Deixou a caixinha de perguntas lá Já mandaram isso Então, vamos pra essa batalha Que ela foi muito top Vamos lá, vai o Henrique Ela vai no cima da fila Vai o piloto, Lufinha Vai o Henrique, ela vai ter a pressão Lufinha, é o Henrique É o Henrique, é o Henrique, Lufinha Vai o Henrique, Lufinha Vai colocar o Henrique Galera, aí é Henrique e Lucas Lucas tem 14 anos, Henrique Que são omegão contra a Sameca A CLK320V6 Biturbo Foi uma das batalhas, assim Muito bonitas também Pra ser acompanhada Aconteceu na terceira etapa Foi lindo demais de ver os dois, né? Parabéns aos dois pilotos E se você gostou também, ó Deixa o likezão aqui Já dá aquela morazona pra gente Comenta aqui o que você achou dessa batalha E vamos continuar essa lista E agora o nosso penúltimo vídeo É desse piloto Que venceu a segunda etapa Do Campeonato Brasileiro de Drift Que é o Vinicius Trindade Vamos dar uma olhada dele andando No seu S13 Que é um carro muito lindo, velho E eu acho muito bonito A traseira desse S13 E você? Você também curte? Olha a traseira desse carro aqui, velho Eu achei ela lindão demais, velho Vamos pro vídeo E abre a segunda volta Vinicius Trindade E aí, o que você achou da Andala Vinicius Trindade? Comenta aí, vamos ver se você é juiz Comenta aí embaixo o que você achou da Andala Delice Se preencheu os outros sites Se fez toda a piscina e bem fluidinha O que você acha? Comenta aí embaixo aí, ajuda a gente aqui E galera, antes da gente chegar No nosso último vídeo Lá no Insta também Quando eu abrir a caixinha de perguntas Mandaram isso aqui Então, Valdemir Freitag Não vai estar aqui no nosso destaque Porque vai ter um vídeozão só pra ele Só pro Valdemir Freitag Sei que vocês gostam Então, terça-feira Às 8 da noite Já fica esperto aí Já fica de olho No canal Pé na Lata Terça-feira Às 8 da noite Vai estar saindo O vídeo da Caravão Freitag Teve uma evolução ali Muito boa Tanto no carro Quanto no piloto E dá gosto de ver Valdemir Freitag pilotando Então, fica esperto Já se inscreva no canal Porque, ó Caravão Zona Representou, viu? E dá orgulho de ver andando E agora no nosso Último vídeo Na nossa lista É o P1 Da terceira etapa Que foi o piloto Henrique Cara, ele andou muito E eu acho que a etapa Ele foi um dos destaques Que teve Tanto no P1 Quanto nas batalhas O cara andou muito mesmo E vamos conferir A melhor volta dele Na terceira etapa Se liga aí O que você achou? Do Henrique andando Esse ômegão tá top, hein? Se você for juiz Qual era a nota que você ia dar? Porque ele foi o P1 Na qualificação Da terceira etapa Ele andou muito No seu ômega Pra mim É o melhor ômega de drift Que tem no Brasil E Henrique também É um piloto Muito bom Muito fluido Fez certinho ali Fez o seu dever de casa Representou demais Andou na frente De muitos pilotos Que são muito bons E ele Foi top, velho Eu fiquei Felizão Por essa conquista do cara E mereceu muito, velho E é isso, galera Se você gostou do vídeo Já deixa seu likezão E dá aquela amorosa Pra gente Eu vou deixar Esse vídeozão aqui Pra você estar conhecendo Mais o que é O canal Pena Lata E aproveitando Já se inscreve aqui Muito obrigado Valeu, rapaziada E até uma próxima Fui Fui Tchau